Fala, Techer! O Galaxy Tab S7 é um dos melhores tablets que você encontra hoje no mercado com sistema operacional Android. Mas será que este dispositivo vale quase 5 mil reais? Vamos bater um papo sobre isso agora. Eu estou com o Galaxy Tab S7 desde fevereiro, março, eu não me recordo muito bem quando eu comprei ele, mas foi logo ali no início de 2021. E eu comprei ele pensando em usar de forma muito profissional e até substituir um notebook que eu tenho aqui, um Dell bem velhinho que está ali com o i7, mas é um i7 bem fraquinho, final U, que nem vai atualizar para o Windows 11. E na época eu já estava prevendo que ele não ia mais receber atualizações, então eu falei, bom, eu preciso de algo que seja portátil e que seja fácil de eu instalar os aplicativos que eu preciso. E aí eu pensei no S7. Na época eu paguei quase 6 mil reais. Hoje ele está mais barato, né? Se a gente entrar aqui na Amazon para dar uma olhadinha, olha só quanto ele está custando, R$ 4,973. Lógico que esse valor aqui, se você pesquisar, você acaba achando até mais baixo. Eu já vi por R$ 4,500, já vi em promoções por R$ 4.000, mas daí tem que ficar de olho, tem que ficar pesquisando mesmo, porque o preço vai subir e descer. Então aqui na Amazon hoje você encontra por esse preço, eu vou até deixar o link aí embaixo, caso você tenha interesse em dar uma olhadinha, porque você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e tudo mais. Então na Amazon é interessante. E a minha experiência com o S7 foi sensacional. Eu consigo rodar o que eu quero nele, eu consigo usar ele como um teleprompter, que também é uma das funcionalidades que eu achei interessante, que me ajuda a fazer os vídeos, os conteúdos aqui do canal. Principalmente agora com os cursos completos que estão saindo para os membros. Então o S7 me serviu muito bem para aquilo que eu precisava, que era substituir um notebook que eu tinha mais antiguinho e também trazer algumas outras possibilidades aqui para dentro do BunkerTacker. Pontos negativos. Ele é tudo muito caro no S7. Eu fui comprar uma capinha para ele, a capinha era R$ 1.000, era uma capinha só porque é original, lógico, da Samsung, né? Então a Samsung cobra quase R$ 1.000 por uma capinha simples. Estava R$ 1.000, quase R$ 1.000 e pouquinho, estava bem caro, eu não comprei. E daí eu comprei uma que não era original e acabou dando umas afetadas na tela, daí eu até parei de usar, então hoje eu estou corajoso, não uso nenhum tipo de proteção, nem película, nem capinha no meu S7. Mas como eu também não estou viajando ultimamente, não estou participando de nenhum evento, então beleza, ele fica aqui em cima da mesa, então não tem perigo de ele ficar sem capinha. Mas se você vai investir num tablet de quase R$ 5.000, compra a capinha assim, nem que seja uma mais ou menos, só não compra uma muito porcaria igual eu fiz porque acaba dando umas interferências aqui na parte magnética. Daí até a caneta não parava e tal, então isso foi um grande empecilho aí de eu ter pego uma capinha mais barata. Mas de forma geral, ele é muito rápido, ele é muito bom, só que se você é um estudante, se você quer levar ele no dia a dia para a faculdade, para o colégio ou estudar online, eu acho que o S7 FE ou até o S6 Lite, o TAB S6 Lite e o TAB S7 FE já vão dar conta do recado. O grande problema é que o S7 FE também tem um preço que não faz sentido nenhum, ele custa R$ 4.000. Esse aqui, R$ 4.900, R$ 4.500, R$ 4.700, dependendo da promoção que você pegue. Logo, é melhor você segurar um pouquinho, guardar um pouquinho e pegar logo o S7 do que o FE. Mas o FE tem lá suas vantagens, logo vai chegar um aqui para testes e aí a gente vai fazer um comparativo. Mas se é para estudar, se você vai usar ele exclusivamente para estudar, para ver um curso online ou para qualquer outra coisa que seja mais simples, pesquisa, o S6 Lite vai te atender muito bem. E se você não encontrar ele no mercado, porque ele já está sumindo, aí é legal você dar uma pesquisada até importar um Xiaomi ou importar algum outro tablet de outra marca. Porque ele é bom, é ótimo, eu não tenho do que reclamar, mas como eu falei, ele tem um preço muito alto para um estudante. Isso é só para estudar? Não. Agora, se você é um estudante de engenharia e precisa mexer com CADs, arquitetura, alguma coisa assim, aí vale muito a pena. E agora vamos a um porém também que aconteceu comigo, que eu fiquei bem triste, que é a caneta. Olha só, a caneta quebrou a ponta. E este modelo deveria vir com uns dois, três, umas duas, três ponteiras, pontas novas, para substituir, e não veio. E agora eu estou esperando chegar, paguei R$ 70,00 em três pontas, o que é muito caro também, porque é um negocinho de plástico, mas é original e tal, né? Importada, mas é original. E se eu não compro a original, eu tenho medo de riscar a tela, então você acaba caindo naquela. Ou paga caro, ou paga barato e estraga o equipamento que você tem. Então, como isso aqui é um equipamento caro, eu achei melhor investir logo no negócio original e tudo mais. Na parte de velocidade, memória, nunca me deixou na mão, o modo DEX, meu, sensacional. Inclusive, tem vídeos aqui mostrando o modo DEX. Daí, se você quiser ver, dá uma olhadinha nesse vídeo. E agora é o seguinte, eu tenho um monte de coisa que eu posso falar sobre este equipamento, mas eu queria saber o que você quer saber mais. Quer que eu rode alguma coisa nele e fale se a performance for boa? Quer que eu teste ele no modo de estresse para ver se ele esquenta demais? Manda aí, deixa aí nos comentários o que mais você gostaria de saber sobre o Galaxy Tab S7 e a gente vai fazer, né? E eu vou fazer o conteúdo para vocês, porque a ideia aqui é a gente sempre montar um conteúdo, produzir um conteúdo que faça sentido para todo mundo. Então, comenta, me fala o que você gostaria de saber deste equipamento e assim a gente pode trocar uma ideia. Mas é aquele negócio, se você quer algo muito bom, um tablet que não vai te deixar na mão, que vai rodar tudo, que tem uma boa autonomia, que tem uma boa tela e que custa caro, o Galaxy Tab S7 é uma boa pedida. Ele vai deixar o iPad 8 para trás, não tem nem comparação, isso aqui é muito melhor. Ele vai deixar o Galaxy Tab S6 Lite para trás, que isso aqui também é muito melhor. E vai bater de frente com o iPad Air novo. O novo iPad Air, ele bate de frente e tem até uma leve vantagem. E daí você tem que escolher, né? Porque o preço está mais ou menos igual. Daí você tem que escolher um sistema da Apple ou o sistema do Google. É um ótimo equipamento, só que tem lá o seu custo. Então, se você quer saber algo, deixa aí nos comentários. Essa é a hora. Show de bola, né, Tecker? É uma forma de você saber um pouquinho mais sobre este equipamento, que é caro, mas ele é relativamente muito bom. Não é custo-benefício, mas é sim um ótimo tablet para quem quer algo mais profissional. Lógico que tem aí os iPads, tem também os novos Xiaomi que estão chegando, que ainda não foram lançados oficialmente no Brasil, mas eu acredito que o pessoal da DL vai lançar sim. Vamos ver por quanto chega. Mas é um ótimo tablet, é um ótimo top de linha da Samsung, pelo menos por enquanto. Tem o S7 Plus, que aí é outro patamar, é muito caro, não compensa mesmo pagar quase R$ 9.000 com um tablet, mas esse aqui, por quase R$ 5.000, tem ali as suas funcionalidades que até valem esse valor. Lógico que é caro ainda, no Brasil é tudo caro, não tem como a gente fugir disso. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Gente, valeu! Vou fazer dancinha pro TikTok agora, hein? Gordinho dançando é uma beleza, é uma beleza. Cara, eu tô com um canal no TikTok, será que vale a pena produzir conteúdos educacionais no TikTok? Você gostaria de dicas rápidas no TikTok? Vamos fazer, sei lá, um site em um minuto? Sei lá, deixa aí, vai. Vamos ver. Se for legal, eu vou fazer, hein? Se for bacana, eu vou fazer, hein? Tô meio tiozão.